O livro Bauman, uma biografia de Isabela Wagner, 84 páginas. Sociólogo, professor, veterano da Segunda Guerra Mundial, judeu e ex-refugiado, a vida de Zygmunt Bauman se entrelaça com os acontecimentos mais marcantes da história recente e sua obra redefiniu nossa compreensão da sociedade. Esta é a primeira e definitiva biografia do grande pensador da modernidade líquida. Bauman morreu em janeiro de 2017, aos 91 anos, deixando como legado uma produção literária extensa, que o consagrou como um dos maiores intelectuais públicos no início do século XXI. Sociólogo incansável na denúncia do individualismo e das desigualdades, sua voz ultrapassou a academia, levando milhões de leitores a pensar a sociedade através do conceito de liquidez. Escrita pela polonesa Isabela Wagner, esta é a primeira grande biografia de Bauman. Resultado de um longo trabalho de pesquisa baseado em fontes inéditas, O livro traz à tona as complexas conexões entre as experiências de vida do autor e sua obra, mostrando de que forma a sua trajetória como judeu polonês e refugiado, moldou seu pensamento e fez dele um humanista radical, sempre em defesa da ética e da solidariedade. Neste trabalho primoroso, a autora reconstitui com brilhantismo os eventos mais dramáticos da história de Bauman, percorrendo os caminhos que o levaram a conquistar sua condição única, singular.